Música Pegue uma caixa de papelão e passe uma cola por toda a parte superior dela E coloque um tecido Eu coloquei um tecido xadrez, mas vocês podem colocar um tecido de chita, por exemplo Música Com palitos de sorvete vamos envolver toda essa caixa de sapato na lateral Música Nas pontas da caixa nós vamos colocar um palito de churrasco em cada uma delas Música Com EVA colorido vou fazer várias bandeirinhas E em seguida vou colar essas bandeirinhas em pedaços de barbante Pegue as bandeirinhas e nós vamos cruzar nos palitos de churrasco que colocamos Música 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 Música